Música Primeiro ministro participa a Missa Quarta-feira Cinzas e a Capela Bidão Mota Clara. Missa Quarta-feira Cinzas, a nessa cerimônia importante é o pastorano e cristão. Primeiro ministro, Karela Sanana Guzmão, a mutu com a comunidade, participa a Missa Quarta-feira Cinzas e a Capela Bidão Mota Clara. E a âmbito de celebração Missa Quarta-feira Cinzas, primeiro ministro, a nessa mascrista unida, voluntariamente a mutu com o escuteiro responsável e a igreja refere, ajuda a organizar a louca, srani, sira, rodrigue, prensa, fatem, mamu, derrize, formatura, rodicimo, sinal, cinzas, inclui e a formatura comunhão. Lourão Quaresma, a nessa momento, ida, va, srani, cristão, sira, halau, dever, li, rússi, zezum, no abstinência. Celebração Missa Quarta-feira Cinzas, né, srani, barra, com a participa, Tobalo, Nambrick e a Estrada, tamo espaço lá suficiente. Celebração Missa Quarta-feira Cinzas, né, derrize, rússi, padre, Santiago, seis. Arroi Madia, Lamberto da Silva, Xiamen.